Esse é o som das estrelas Por aí no mundo da lua Encontrei um ET bem legal Ele não falava nenhum fio de português Tudo bem, eu não falo a língua espacial Lá no meu planeta a língua é uma só Não é como aqui na Terra que é o quiprocó Se quiser aprender eu ensino sem dó Mas cuidado pra sua língua não acabar dando um nó Tumba, tampa, abadá Merimbau, brucutu, soruru, sarará Choque, leque, breque, suco, saco e sal É assim que se fala a língua espacial Tumba, tampa, abadá Merimbau, brucutu, soruru, sarará Choque, leque, breque, suco, saco e sal Quero ver quem aprendeu a língua espacial Gostou, ET? E aqui é o Natal Então vem comigo, ET, vamos cantar Eu contei que a língua portuguesa é diferente Em Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal São Tomé-Timor-Leste e lá em Macau Aqui no Brasil tem a língua trupi A cuenha, em gatu, tem também guarani Tem dó no espaço, a língua é uma só Só aprende quem embola sem a língua da nó Tumba, tampa, abadá, berimbau, brucutu, sururu, sarará Choque, leque, breque, suco, saco e sal É assim que se fala a língua espacial Tumba, tampa, abadá, berimbau, brucutu, sururu, sarará Choque, leque, breque, suco, saco e sal Quero ver quem aprendeu a língua espacial Tumba, tampa, abadá, berimbau, brucutu, sururu, sarará Choque, leque, breque, suco, saco e sal É assim que se fala a língua espacial Tumba, tampa, abadá, berimbau, brucutu, sururu, sarará Choque, leque, breque, suco, saco e sal Quero ver quem aprendeu a língua espacial Vem, Márcio Vamos pro espaço Vambora Vambora Obrigado.